iPad, Galaxy Tab, Galaxy S2, iPhone 3 o mais demorado é o Galaxy Tab, por conta do GPS demora muito a localizar o GPS e demora um pouquinho a abrir e também o processador dele não ajuda, é o mais fraco de todos agora que ele localizou agora que ele trouxe, demorou bastante teste aqui de envio de foto do iPad pela galeria escolher aqui uma foto qualquer escrever aqui um texto qualquer selecionar onde eu estou praça da alimentação publicar no momento que ele publica já apareceu aqui uma nova mensagem carregou aí uma nova mensagem aqui também e uma nova mensagem ali também é porque tu clicou em cima do usuário e ainda não está pronto tu clicou em cima do nome do usuário já que o André clicou errado vamos tentar de novo aqui a partir do iPhone agora pode ser do Galaxy escolhi a foto da galeria pegar aqui pegar aqui pegar aqui câmera dar uma foto dessa moça ficou de lado a foto, não tem problema esse é um outro problema que a gente vai ter que corrigir que é a questão da posição da foto publicar foi publicado agora vamos ver se ele vai notificar aqui os outros notificou lá no Galaxy S2 notificou no iPhone notificou no iPad perfeito menu no iPad menu no Galaxy Tab menu no iPhone e menu no Galaxy S2 perfeito ainda falta o resto dos ajustes para ficar mais perfeito ainda valeu